o parco de astro de Porsche é parco maneiro galera parco muito maneiro então vamos que vamos para o Porsche aqui é novo essa aqui é novo carro da LX você já sabe né parecido bem com Porsche aí esqueci até o nome se é um astro alguma coisa assim né galera violência velho que violência cara para que essa violência toda amigo o melhor é bater aí bate aí E aí E aí E aí o manito E aí e os caras tem como roubar também mas é que os caras tem como roubar mano eu passei por um lado ali o outro E aí 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 eu vou cansar você que eu vou girar você ver e é isso aí galera virada É uma até cadeira aqui para encostar aqui as costas E aí 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 e bora bora mano ou cara mas fica preso velho E aí e o cara por um rodom mano muito Nossa pegou até a turnagem do outro carro Olha aí cara e antes aqui rápidos bem rápido bem rápido mesmo E aí E aí Eu toquei lá embaixo, será que é aqui mesmo? É aqui mesmo, pera. É aqui mesmo, galera. O cara tem parque no meio das casas, velho. É horrível. Cara, aqui tem atração, galera. Tem bem atração. Galera, deixa o joinha aí já, tá, galera? Desde o começo desse serviço, deixa o joinha, que vai fortalecer bastante. E aí, galera, eu garanto bastante aqui no Banco do Esquiteto. E aí, eu garanto, será que é? E aí, eu garanto, será que é? Aqui. E aí, galera, esse teste de Porsche bem top. Copy. Tá. Mano, será que tá ali embaixo, velho? Será que dá pra... Pegar, gente? Dá pra pegar, mano. Nossa, mano, ele tá no chão, velho. Tá no chão o bagulho, mano. Nossa. Cara, não deu uma restaurada. O cara tá 30 segundos aqui, né? Tem que pegar aqui. Ó, bora, bora. Ó, bora, bora. Ó. 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 Cara, eu tô rápido, galera. Ó. 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 Cara, eu tô rápido, galera. Ó. Caraca, você tem que ir por cima. Caraca, você tem que ir por cima, nossa, olha a volta que você faz. Caraca, você tem que ir por cima. 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 Pisa... Ah, nem tá acabando já Ah, sacanagem, velho! Muita sacanagem! Falei em cima de novo Ai, mano, essa foi boa O cara bateu ali, ainda bem que o cara não me viu Aqui, mano, do céu, cara Se você não olha, galera, você perde Ah, cara Acho que acabamos, galera, acabamos, acabamos mesmo, mano Rapaz, mano, pariu doido, pariu no meio das casas, galera Só por Deus, hein Nossa, galera, tá Então é isso aí, galera, acabamos Cara, que negócio doido Doido demais Doido, hein, galera Espero que tenha gostei Galera, se você não é inscrito no canal Se inscreve E deixa o joinha E compartilha, galera Faz geral pra gente chegar aos 4K Será que a gente chega pelo menos até do dia 1º de janeiro? Ano novo Um forte abraço Foi Tchau